ZUM 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 Ele que era o forte estandarte e que fazia lowes em ZUM ZUM Hoje o bloco sai mais triste sem ele, já faltando Oi ZUM 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 Nós vamos sair sem ele, foi a hora de perder Hoje o zunzum, 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 tá faltando Hoje o zunzum, 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 tá faltando Ele que era o forte estandarte E que fazia lá o zunzum Hoje o bloco sai mais triste Sem ele, tá faltando Ele que era o forte estandarte E que fazia lá o zunzum Hoje o bloco sai mais triste Sem ele, tá faltando Hoje o zunzum, 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 tá faltando Hoje o zunzum, 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 tá faltando Bateu asa, foi embora, não apareceu Nós vamos sair sem ele, foi a hora de perder Hoje o zunzum, 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 tá faltando Hoje o zunzum, 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 tá faltando Maria escandalosa Desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola Só aprendia o que não era da lição Depois a Maria cresceu Juízo que é bom encolheu E a Maria escandalosa É muito prosa É mentirosa, mas é gostosa Maria escandalosa Desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola Só aprendia o que não era da lição Depois a Maria cresceu Juízo que é bom encolheu E a Maria escandalosa É muito prosa É mentirosa, mas é gostosa Hoje ela não sabe nada De história, de geografia Mas seu corpo de sereia Da aula de anatomia A Maria escandalosa A Maria escandalosa A Maria escandalosa Maria escandalosa Desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola Só aprendia o que não era da lição Depois a Maria cresceu Juízo que é bom encolheu E a Maria escandalosa É muito prosa É mentirosa, mas é gostosa Desde a dor do amor Deixasse o corpo da gente marcado Oh, eu tinha o corpo inteiro tatuado Se a dor, o amor, deixasse o corpo da gente marcado Oh, eu tinha o corpo inteiro tatuado A minha boca tinha a marca dos meus beijos E o meu olhar, seu cego olhar, não teria claridade Eu só queria saber como havia de ser a marca da saudade A minha boca tinha a marca dos meus beijos E o meu olhar, seu cego olhar, não teria claridade Quem é, quem é, quem é teu novo amor? Quem é, quem é, eu quero ver minha dor Quem é, quem é, quem é teu novo amor? Quem é, quem é, eu quero ver minha dor Oh, o ano faz desde que tudo se acabou Tu não me queres mais E o mesmo amor te dou, quem é Oh, o ano faz desde que tudo se acabou Tu não me queres mais E o mesmo amor te dou, quem é Quem é, quem é, quem é teu novo amor? Quem é, quem é, quem é, eu quero ver minha dor Quem é, quem é, quem é, eu quero ver minha dor Quem é, quem é, quem é, eu quero ver minha dor Cheguei do tiro pra brincar com você Cheguei do tiro pra brincar com você Eu vim pra mostrar como eu canto lá no meu tirão Vim também pra matar a saudade deste mar e deste sol Cheguei do tiro pra brincar com você Cheguei do tiro pra brincar com você Eu vim pra mostrar como eu canto lá no meu tirão Vim também pra matar a saudade deste mar e deste sol Eu vim pra mostrar como eu canto lá no meu tirão Vim também pra matar a saudade deste mar e deste sol Cheguei do tiro pra brincar com você Eu vim também pra mostrar como eu canto lá no meu tirão Eu vim também pra mostrar como eu canto lá no meu tirão Tanto riso, oh quanta alegria Mais de mil palhaços no salão A Arlequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh quanta alegria Mais de mil palhaços no salão A Arlequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leve a mão Hoje é carnaval Tanto riso, oh quanta alegria Mais de mil palhaços no salão A Arlequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Vou beijar-te agora, não me leve a mão Hoje é carnaval Hoje é carnaval Tanto riso, oh quanta alegria Mais de mil palhaços no salão A Arlequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão No meio da multidão No meio da multidão Morena, que uva, bonita, vedete Teu beijo gostoso, que em prova repete Morena, que uva, bonita, vedete Teu beijo gostoso, que em prova repete Morena, que uva, bonita, vedete Jambete, 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 tem prova que eu vejo repete Jambete, 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 tem prova que eu vejo repete Morena, que uva, bonita, vedete Morena, que uva, bonita, vedete Teu beijo gostoso, que em prova repete Morena, que uva, bonita, jambete, 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 quem prova que eu vejo repete Jambete, 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 quem prova que eu vejo repete Lá vai o nosso bloco de roça morena C jusqu'o preto E o bloco vai passando, Amélia chegando Lá no fundo todas cantam, cantam lindas melodias Sambam todas as marias E o cordão sendo e seguindo Mil pastoras aderindo e folgando a mordida E o poeta só coitado, apaixonado, é a sorrida Dizem que a terra é toda azul, azul, azul Do polo norte ao polo sul, azul, azul, azul Dizem que a terra é toda azul, azul, azul Do polo norte ao polo sul, azul, 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 azul Assim também é todo céu, assim também é todo mar Assim também é todo sonho, assim também é teu olhar Azul, 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 azul Azul, 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 azul Assim também é todo céu, assim também é todo mar Assim também é todo sonho, assim também é teu olhar Azul, 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 Assim também é todo sonho, assim também é teu olhar Azul, azul, azul Dizer que a terra é toda azul Azul, azul Só um norte ao todo o sul Azul, azul, azul Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, Pai Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, Pai Saudade e mal de amor Saudade e dor que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, Pai Saudade e mal de amor Saudade e dor que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, amor Bandeira branca, amor Eu peço, Pai Eu peço, Pai Saudade e mal de amor Saudade e dor que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço, Pai Bandeira branca, amor Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, Pai Bandeira branca, amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, Pai Dê um adeus E uma saudade De um desengano De uma maldade E vive uma dor Que no peito mora Nasceu a lágrima O pranto que o mundo chora Nasceu a lágrima O pranto que o mundo chora Mas chorar Não consola meu bem Pobre teu coração E vem Eu dele também De uma vida De uma saudade De um desengano De uma maldade De uma maldade Que no peito mora Nasceu a lágrima O pranto que o mundo chora De uma maldade De uma maldade De uma maldade De uma maldade Uma maldade Quando eu alcança o sentido escondido da canção Ninguém clamou a esperança, venceu mais uma vez o coração Só quem ama quando eu alcança o sentido escondido da canção E no desencontro, no meio do povo, eu já me encontro cantando de novo E no desencontro, no meio do povo, eu já me encontro cantando de novo Cortar a água da fonte, não adianta, ela volta a brotar Eu voltei cantando no novo horizonte, por uma esperança ninguém vai pra lá Ninguém calou a esperança, venceu mais uma vez o coração Só quem ama quando eu alcança o sentido escondido da canção E no desencontro, no meio do povo, eu já me encontro cantando de novo E no desencontro, no meio do povo, eu já me encontro cantando de novo Cortar a água da fonte, não adianta, ela volta a brotar Eu voltei cantando no novo horizonte, pois na esperança ninguém vai pra lá